E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Universidade da Química. Dessa vez, um bom vídeo, um vídeo sobre um assunto legal, não igual o último vídeo que eu gravei aqui para o canal. Já tinha algum tempo que eu não falava sobre, não dava continuidade, né, a série do Dr. Stone, então vamos falar sobre o episódio 4 nesse vídeo. Nos próximos dias, a série de Hatarako Saibô também deve ter vídeos novos. Então vamos lá, o que a gente vê no episódio 4 do Dr. Stone? No final do episódio 3, nós temos ali que o Senko está determinado a fazer as armas da ciência. As armas da ciência, na verdade, é a pólvora, né, e tudo aquilo, obviamente, que a pólvora poderia produzir. Nesse episódio 4, ali, pelo menos, a parte inicial é voltada para a produção da pólvora. Então, você sabe do que é feita a pólvora? A pólvora tem três ingredientes básicos e o anime mostra isso. Então, o Meca Senko, inclusive, ele até diz que essa receita é verdadeira, então tomem cuidado. Quais são os três ingredientes básicos? Nós precisamos de enxofre, e eles até conseguem enxofre porque estão numa região vulcânica, de fontes termais, é uma região rica em enxofre. Enxofre, inclusive, você pode comprar em algumas casas específicas, nós temos acesso a esse produto químico. O outro é o carvão, também bem simples, é o carvão vegetal, então é produzido ali pela queima da madeira. O terceiro ingrediente é um pouco mais complicado, que é o salitre. O salitre é o nitrato de potássio, o KNO3. Bom, tem um certo problema aqui no anime, ele meio que dá uma volta na gente. O Senko, ele não tem nitrato de potássio, ele não tem salitre de exposição dele. Só que, do nada, ele mostra uma bolsa cheia de salitre. E aí, meio que o Taiju chega parcialmente a uma conclusão, e o Tsukasa chega parcialmente a outra conclusão. Se juntarmos as duas ideias, a gente vê o que, de fato, o Senko tem. Porque o Taiju, ele começa a pensar que já ouviu esse nome, nitrato, nitrato, e associa ao ácido nítrico. Então, o Senko, ele tinha acesso ao ácido nítrico. Por outro lado, o Tsukasa, ele percebe que, inicialmente, o Senko falou que as conchas, né, e a partir dali, o carbonato de cálcio poderia ter quatro aplicações. Ele só explica três e guarda uma em segredo. Ele conclui que essa quarta aplicação esteja relacionada às armas da ciência. Com base nessas duas informações, dá pra gente concluir que o que o Senko tem ali não é nitrato de potássio. No máximo, nitrato de cálcio. Ele poderia ter feito esse nitrato de cálcio por essa reação. Ele tinha o carbonato de cálcio presente nas conchas. Ele tinha o ácido nítrico. Perceba a estecometria, uma reação de 1 para 2. E o produto daqui é um nitrato de cálcio com água. Na verdade, o produto é um nitrato de cálcio, ele é um sal solúvel, e formaria ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe em água e CO2 é característico do ácido carbônico. Se você, inclusive, vai fazer o Enem e aparecer o ácido carbônico, ele tem essa característica. Ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, isso daqui era feito em solução, era só evaporar a água, ele teria o nitrato de cálcio. Bom, nitrato de cálcio serve pra fazer pólvora? Até onde eu sei, toda pólvora segue essa receita básica dos três ingredientes. Enxofre, carvão e nitrato de potássio. Eu não sei se o nitrato de cálcio funcionaria. O cálcio teria até um efeito legal, faria com que a chama ficasse mais avermelhada, porque é característico do espectro dos índios cálcio 2+. Mas será que funcionaria como pólvora? Como químico e como professor, na verdade, como professor de química, eu diria que não faz diferença. Porque o que participa, de fato, na reação é o nitrato, e não o potássio, e muito menos o cálcio. Só que eu não conheço a técnica em si, não conheço a fabricação, não tenho experiência sobre o assunto. Então, eu não saberia dizer, efetivamente, se teria diferença ou não. Seja como for, vou mostrar pra vocês aqui a reação completa. Essa daqui é a reação para pólvora. Nós temos nitrato de potássio, carvão, que é carbono, e enxofre. Perceba que são três componentes sólidos. Reação do estado sólido é difícil de acontecer, mas essa acontece. E nos fornece como resultado, gás carbônico, monóxido de carbono, N2. Carbonato de potássio, que se ele utiliza nitrato de cálcio, vai gerar carbonato de cálcio. E sulfeto de potássio. O carbonato de potássio, o sulfeto de potássio, são sólidos. Então, quando explode, eles acabam voando na forma de material particulado. Essa pólvora é conhecida como pólvora negra, exatamente por conta do carbono. A fumaça que ela faz é uma fumaça negra. Dentro desse contexto, existem alguns ingredientes básicos para que uma reação seja explosiva. Eu costumo chamar isso de receita da explosão. Então, é necessário para que uma reação seja explosiva que, primeiro, ela libere gases. Tem que existir a liberação de gases. E aqui nós temos a liberação do CO, liberação do CO2, liberação do N2. É necessário que haja liberação de calor. E é necessário que seja uma reação rápida. Do ponto de vista químico, liberar calor é o equivalente a ver que a reação tem ΔH menor do que zero. ΔH negativo, ΔH é a variação de entalpia. Esse pode ser um termo muito técnico para alguns, mas pode ser extremamente básico para outros. Mas o que acontece? A reação, para ser explosiva, tem que liberar calor e tem que formar gases. Porque essa liberação de calor, juntamente com os gases produzidos, faz com que os gases se expandam muito rapidamente. E, ao se expandirem muito rapidamente, temos ali a explosão em si. A explosão é essa liberação muito rápida e violenta de gases. Também tem que ser uma reação rápida. E aí, o grande truque, nesse caso, é utilizar compostos nitrados. Se for uma molécula, uma molécula explosiva costuma ter o grupo NO2. Se for, no caso, a pólvora, ela não tem o grupo NO2, mas ela tem o nitrato, o NO3-. Isso é porque é necessário ter uma fonte rápida de oxigênio. A reação, ela precisa do oxigênio do ar? Precisa. Mas, apenas o oxigênio do ar não iria fornecer uma quantidade suficiente de oxigênio para que essa reação fosse rápida. Na verdade, ela utiliza o próprio oxigênio presente no grupo nitro. Seja no grupo NO2, seja, no caso aqui, do NO3-. É esse oxigênio que acaba sendo utilizado no processo. Então, tendo esses três ingredientes, nós temos uma reação explosiva. Essa é a explicação técnica e explicação química de como a pólvora funciona. O senco, ele até utiliza um pouco de açúcar, não sei porquê, mas provavelmente para conferir ali uma certa, uma maior combustibilidade a essa mistura. Só que se você misturar enxofre, carvão e salitre, apenas de misturar, você não vai ter algo que venha a explodir automaticamente. Isso porque, mesmo sendo uma reação que libere calor, mesmo sendo uma reação espontânea, é necessária uma quantidade inicial de energia. No caso, o senco usa para isso a chamada rocha pederneira, mesmo que sem querer. A rocha pederneira é um tipo de rocha que faz parte de uma classificação mais ampla, que nós chamamos de sílex. Essencialmente, são rochas muito, muito duras, só que elas apresentam alguns minerais metálicos, em especial o ferro. De tal forma que, se ela for atritada, ela acaba gerando fagulhas. E essas fagulhas fornecem energia suficiente para que a reação comece. Então, o senco até começa a raciocinar, olha, estamos em uma região que tem fontes termais, portanto tem enxofre, próximo de um vulcão, pode ser que tenha pirita. Pirita é uma rocha que tem como minério principal o minério de ferro. Então, aquela rocha que o Taiju estava utilizando, muito provavelmente, tinha sais metálicos, tinha minérios metálicos, que fez com que ela atuasse, de fato, como uma pederneira. Tanto é que, quando ele estava ali compactando esses sólidos, o que é importante para que a pólvora funcione bem, ele acabou provocando ali uma centelha e causou explosão. Essa relação entre pederneira, uma rocha dura que provoca faísca quando atritada, quando impactada, e a pólvora, é uma relação bem antiga. Tem algumas armas antigas, a chamada espingarda de pederneira, que ela funciona exatamente dessa forma. Se vocês perceberem aqui, se vocês vão conseguir ver, tem uma rocha aqui, um pedacinho de pedra. Isso daqui é para produzir a centelha mesmo, para ativar a pólvora dessa espingarda. Essa chamada espingarda de pederneira, porque ela precisa ali da pederneira. Então, essa é a principal referência do episódio 4, mas não é a única. Mais à frente, o Senko começa a ter alguns flashbacks e ele se lembra ali de algumas coisas que ele fez quando criança. Numa delas, ele utiliza aqui uma lente convergente. Teremos episódios específicos falando da atuação e da importância de lentes convergentes. O pequeno Senko, então, utiliza esses raios solares, que se concentram após passar pela lente, para colocar fogo em algum lugar. Você, muito provavelmente, já fez isso. Talvez você já até tentou matar formiguinha queimada dessa forma. Confessa, já fez? Bom, se já fez, deixa aqui nos comentários, mas saiba, Deus está vendo, hein? Bom, brincadeira de lado. O Senko, ele utiliza, né? A gente vê ele utilizando ali a lente convergente. Vamos falar de lentes convergentes mais à frente. Mas uma referência química bem interessante é quando ele faz isso daqui, ó. Ele pega ali uma frigideira, mistura ali algumas coisas, aquilo começa a aquecer, começa a aquecer. Ele deixa bem claro que aquilo dali é a reação da termita. Isso, inclusive, é utilizado em Breaking Bad. Tem vídeo aqui no canal, onde eu comento essa reação. A reação da termita é uma reação bem conhecida, porque ela libera muito, muito calor mesmo. Aqui a gente consegue ver a publicação dessa reação. O nome correto, na verdade, é processo aluminotérmico. E, como dito, são reações conhecidas, são utilizadas, por exemplo, na metalurgia. É um tipo de reação que libera muito, muito, muito calor. Que reação é essa? Vou mostrar aqui para vocês. Afinal, esse é um canal de química. Bom, essa daqui é a reação da termita. Nós pegamos alumínio, alumínio metálico, misturamos com óxido férrico. O resultado é o óxido de alumínio e ferro metálico. Não é nenhuma reação tão difícil assim. Você pega alumínio em pó, pega óxido férrico em pó e meramente mistura ali, tendo uma fonte inicial de energia. Isso daqui libera algo em torno de menos 851 quilojoules. Notem que é um ΔH, variação de entalpinha, negativo, um processo exotérmico, libera bastante energia. Essa é uma reação, inclusive, que a gente pode mudar a estecometria e acaba tendo o mesmo resultado. Se ao invés de utilizarmos a estecometria 2 para 1, aliás, de alumínio para óxido férrico, podemos utilizar 8 para 3. O resultado é o mesmo. Óxido de alumínio e ferro metálico. A diferença é que, como nós estamos tendo uma variação maior de números de mols, o calor liberado é maior. Vai para 3.347,6 quilojoules o valor padrão. Então, essa quantidade de calor liberada é muito grande, grande o suficiente para possibilitar com que a temperatura chegue até 2.400 C. Ali, o Senko, por exemplo, ele fala que a frigideira está derretendo. O Walter e o Jesse, na Breaking Bad, utiliza isso para derreter a fechadura. Só que, em qualquer caso, embora essa reação libere muito calor, é necessário fornecer um pouco de energia antes, um pouco de calor antes. O Senko faz isso utilizando ali o próprio calor da frigideira, o Walter e o Jesse utilizam um maçarico. É necessário fornecermos energia antes, senão a reação não avança. Do ponto de vista químico, nós costumamos representar isso na forma de um gráfico. Então, aqui nós temos o que seria H, entalpia, pensem como sendo calor, e aqui é o longo da reação. Nós temos aqui os reagentes e aqui os produtos. O fato dos produtos estarem em um patamar mais abaixo dos reagentes significa que, ao longo da reação, existe a liberação de calor. Isso aqui é um gráfico típico, padrão, de um processo exotérmico. Se você não sabe, pode ser que caia no Enem. Então, mas na verdade, quando a gente leva em conta essa necessidade inicial de energia, o gráfico tem esse formato. Então, o calor associado, inicialmente, tem que aumentar. Esse gráfico aqui não tem nenhum significado quantitativo, é só uma representação. Só que, no final, a quantidade liberada é muito maior, daqui para baixo, por exemplo, é muito maior do que daqui para cima. Então, o processo como um todo é um processo exotérmico. Essa diferença aqui, esse pedaço que é necessário fornecer em química, recebe o nome de energia de ativação. Tem toda uma área voltada para isso. Tem aulas aqui no Universidade de Era Química explicando o que é energia de ativação, o significado, o que a gente faz com ela de maneira formal. Como que o senco, ele rompe essa barreira da energia de ativação? Ele fornece energia, ele aquece ali a frigideira. No geral, essa reação é iniciada com magnésio. A reação do magnésio com oxigênio, para formar óxido de magnésio, libera bastante calor. Inclusive, ali, enquanto a reação está ocorrendo, ele consegue aumentar até 1500 graus Celsius. Então, é possível que essa reação se inicie utilizando fita de magnésio. Então, você tem ali alumínio em pó, você tem óxido férrico em pó. Você mistura, coloca ali um pouco de magnésio, fita de magnésio sendo queimada e a reação avança. Bom, pessoal, são essas diferenças do episódio 4. Mas, antes, eu queria mostrar para vocês uma outra referência. Um livro que eu já li várias vezes e utilizo bastante aqui, Os Botões de Napoleão. Quem gosta de química, recomendo a leitura desse livro. E, especificamente, falando sobre a pólvora, tá? Aqui na página 85, 84 e 85, no capítulo 5, ele fala sobre a pólvora. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas, tem um trecho bem interessante, porque ele mostra a evolução da pólvora. E, bom, o que a gente sabe sobre a pólvora? Ela já existe há séculos, há milênios. Foi descoberta inicialmente lá no Oriente, na China, na Índia. Mas, os primeiros registros aparecem por volta do ano 1000. Na Europa, parece que uma das principais pessoas que levou esse conhecimento para lá foi o monge franciscano Roger Bacon, o filósofo. Era um cara que era muito interessado em ciência, tinha domínio da língua árabe. Então, ele teve contato com a pólvora e levou esse conhecimento para a Europa. Foi um dos primeiros a levar esse conhecimento por volta lá do século XIII. Ele descreveu isso, só que ele tinha medo do poder destrutivo da pólvora. Então, ele acabou descrevendo de maneira cifrada, de maneira decodificada. Aí, o trecho diz assim. Bacon certamente tinha conhecimento do potencial destrutivo da pólvora, pois descreveu sua composição na forma de um anagrama que tinha de ser decifrado para revelar as proporções. Então, ele colocou um código, colocou uma chave. A proporção que ele indica é sete partes de salitre, provavelmente a massa, sete partes de salitre, cinco de carvão e cinco de enxofre. Durante 650 anos, seu enigma permaneceu muito decifrado até ser finalmente decodificado por um coronel do exército britânico. Então, parece que pelo menos o segredo do Bacon, na fórmula do Bacon, estranho esse termo, né? Mas a fórmula do Bacon só apareceu séculos depois. Mas é claro, a pólvora já era utilizada, só que não com essa receita. Inclusive, é possível mudar a proporção da pólvora. Depois de um tempo, percebeu-se que se a pólvora fosse finamente dividida, ela pegaria fogo de uma maneira mais rápida. Na explosão, ocorreria de maneira mais rápida. Se ela fosse mais grossa, seria mais lenta. E para fazer, então, essas misturas, começaram a colocar ali algum líquido. Inicialmente, a água, só que a partir de determinado ponto, eles começaram a utilizar urina. Então, assim, eles faziam a mistura, mijavam em cima, faziam em uma espécie de uma massa e depois trituravam ali com a granulação adequada. Aí, qual é o ponto interessante? Vou ler aqui um outro trecho agora da página 86. A parte interessante agora. Agora, a urina de um clérigo, ou melhor ainda, a de um bispo, era também considerada garantia da fabricação de um produto superior. Agora você vê, né? Elitismo até na urina, até no mijo. O mijo de um padre ou o mijo de um bispo valia mais do que o mijo do operário. E, no caso, nem entra aqui a urina feminina, né? Porque com essa visão, provavelmente, a urina feminina ia acabar estragando a pólvora. Bom, pessoal, isso aqui é apenas uma curiosidade do ponto de vista histórico. Eu achei interessante. Vale a recomendação de leitura, os botões de Napoleão. Se quiser comprar pela Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá certo? Conto com os comentários de vocês. Então, deixa aqui os comentários se gostaram desse vídeo, se o que eu passei foi instrutivo, se aprenderam alguma coisa de química com essa referência. Se não gostaram também, podem deixar aqui nos comentários. Mas lembre-se que aqui é um canal de química. Eu estou utilizando o anime para ensinar química. Eu vou fazendo essa correlação. Então, faz parte dessa série mostrar reações, mostrar gráficos, ensinar química com base no anime. Tá certo? Então, deixa aqui nos comentários. Dê o seu like se você gostou, o seu dislike se você não gostou. Compartilha esse vídeo. Faz com que chegue lá no seu amigo otaku, no seu professor, alguém que curte química, alguém que gosta de anime. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quiser que o canal cresça, também se inscreva. Sua inscrição é muito importante. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.